Boa noite, Santana. Ai, boa, que bom. Pois é, eu vim, o senhor não ocorrer me chamou, se quer falar comigo. Tia! Tia! Ai, Cezinha, que saudades, querido, que saudades. Como vai você, meu amor? Tudo bem, tia? Tudo bem. Ai, que lindo. Muito bem, a senhora veio, né? Entra aqui pra sala, por favor. Vamos conversar um pouquinho. Tenho a vontade de sentar. Oh, querido, que saudades. Ai, meu Deus, que bom. Que isso, Zezinha, o que foi? Tia Santuza, eu não vou com a senhora. Pois é, Zezinha, aqui não é tua casa, você tem família. Santuza, você não pode levar ele à força, né? Cala a boca. Ninguém lhe concedeu a parte. Quando quiser abrir essa boca, eu peço a palavra. Nossa, Santuza, eu não sei se a senhora sabe, mas o seu marido fez um acordo comigo, permitindo que o menino ficasse aqui em casa até o final das férias. E as férias ainda não terminaram. Pois é, mas sabe o que acontece, senhor Luno Corrêa, que... É que a gente tá sentindo muita falta dele, eu, Carlito, principalmente. Eles brincam muito. Eles têm até um time de futebol deles. É, mas o bolão é o meu reserva, coloca ele no lugar. Bolão, quem é esse bolão? Bolão... É o reserva. Reserva, bolão, agora que não, meu rico, mas tudo bem. Bota o bolão, que é o reserva no time, escala e pronto. Bom, tá certo, mas nós temos que ir, viu? Como é que você tá? Tudo bem. Tá sentindo, assim, alguma dor em algum lugar? Agora não. Me perdoa, Tabaxinha. Eu devia ter entrado com mais cuidado, né? A culpa foi minha, Tomás. Eu tava tão desligada que nem ouvi o barulho da moto. Quando percebi, já era tarde. Pois é, mas eu fico agora... O que foi isso? Não, nada, Elisa. O que aconteceu, Tomás? Você brigou, foi com o papai? Não. Com o Gustavo? Elisa, eu tava me entendendo com a Mariana e ele se intrometeu. Ela fugiu e aí a coisa engrossou. Ah, não, isso é que não. Isso é que sim. Experimente levar o menino aqui de casa, a senhora vai ver o que vai acontecer pra senhora. Me dá uma parte. Mas que é uma parte de coisa nenhuma, me baixe esse dedo de uma vez. Vai pra cozinha que lá é o seu lugar e só venha pra cá quando for chamada. Seu nonô, ele é meu sobrinho. Ele tem família. Ah, mas e daí? Mas o Tito fez um acordo comigo que ele iria ficar comigo aqui até o final das férias. Bom, as aulas ainda não começaram. Como é que é? Seu marido é o quê? É um banana comandado pela senhora, é? Não, o Tito não é tio dele, meu Deus. E daí? O menino já confessou que gosta muito mais do Tito do que da senhora. Que vantagem, então, é ser tia dele? Desculpa, eu não fui legal com você, tá certo. Eu já fiz você sofrer. Mas olha, olha, daqui pra frente vai ser tudo bom. Eu gosto de você, entende? Olha, aquela história da lição, eu sei que você que ensinava o Carlito que ele copiava tudo de você, meu filho. Ele já falou, ele confessou, a gente já tá sabendo de tudo, tá? Tia, eu quero ficar aqui. E o menino vai ficar aqui, porque seu marido é um homem de palavra, tá bom? Sem palavra, basta um aqui nessa cidade, que já é o doutor Barreto. E se a senhora, se a senhora se intrometer e fizer qualquer coisa, sabe o que eu faço? Mando despejar a senhora lá do recanto. Ah, mas isso que não, o senhor pensa que eu sou boba, tem lei pra isso. Ah, lei, imagina, a lei aqui, quem faz sou eu. O menino vai ficar aqui em casa, porque ele tá muito bem. Faça o seguinte, peça pro seu filho lá, ó, e escala lá no time de futebol e tal, do, 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 do bolão. É, tem o bolão, bota o bolão no lugar dele e pronto. O menino tá bem aqui em casa e aqui ele vai ficar. A senhora quer mais algum esclarecimento ou já tá bom tudo que ele disse? Acá e lá, ó isso.